Logo no começo do pequeno expediente, os vereadores Nato Júnior e Samarques trocaram críticas e acusações. Sob protesto dos professores que lotaram a galeria, os professores municipais que fizeram hoje uma paralisação de advertência por falta de reajuste salarial foram acompanhar a votação do projeto de lei 005-20, que trata do pagamento de abono do Fundeb. Por falta de clareza quanto ao valor e quem será contemplado, o PL voltou para o executivo e só chegou novamente à Câmara no meio da sessão de hoje, sem tempo hábil para ser avaliado pelos parlamentares. A gente não pode votar aquilo que pode prejudicar a categoria. Que tenha paciência, porque temos o mês de março e eu particularmente, em nenhuma hipótese, eu votarei algo que possa alinjar, que possa marginalizar qualquer colega da educação. Pelo menos 60% do Fundeb é para ser usado na folha do magistério. Para o sindicato, o recurso não foi aplicado corretamente. A estimativa é que o valor a ser rateado chegue a 19 milhões de reais. A Câmara vota o projeto amanhã.